Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Towns trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, pessoal, com a notícia urgente aqui no canal, né? Parece que a Melios aí está comprando tudo o que vê pela frente, né? A Melios compra a Alter Bank aí, mais uma aquisição da Melios, né? E entra de vez no mundo das criptomoedas. A companhia Melios anunciou a compra do banco digital de criptomoedas Alter Bank. A compra é de 100% da empresa ligada ao setor de criptomoedas brasileira. Em suma, os executivos do banco digital Vinícius Frias e Tales Henrique de Couto Marques vão ser executivos no banco Melios. Dentre os produtos do Alter Bank, que atraem a atenção do mercado de criptomoedas, estão os cripto-back e um cashback com moedas digitais. O Melios também atua com oferta de cashback, além de cupons de desconto e outras facilidades. Entretanto, a oferta engloba apenas as moedas fiduciárias, ou seja, em real. A partir da compra de 100% do banco digital Alter Bank, a companhia Melios pode passar a contar com outra alternativa de cashback, em criptomoedas, nesse caso. Em suma, a aquisição de 100% do banco custou cerca de R$ 25,9 milhões ao grupo Melios. Atualmente, o banco digital de criptomoedas conta com cerca de 110 mil clientes. Com supervisão do Banco Central, o Alter Bank faturou cerca de R$ 3,1 milhões nos últimos 12 meses, apenas no primeiro trimestre de 2021. A Alter Bank negociou cerca de R$ 184 milhões em criptomoedas. A expectativa é que com a compra do Melios, esse volume aumente ainda mais. A compra do banco digital ocorre no momento em que o Melios constrói o seu banco digital, o qual deve ser lançado em janeiro de 2022, como a gente falou aqui e citou no canal, né pessoal? Em maio, o Melios comprou o Acesso Bank pelo valor de R$ 324 milhões. Além de ser um banco digital, essa plataforma presta serviços como um banco. A transação da compra do Alter Bank ainda está em processo de aprovação. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas, da companhia e o contrato de compra e venda de cotas que está sujeito a condições suspensivas usuais para operações dessa natureza, afirma o Melios. Então tá aí pessoal, mais uma novidade do Melios aí, da Melios, ok? Fazendo mais uma aquisição, realizando mais uma compra aí de um banco digital, dessa vez aí de olho nas criptomoedas e nos seus cashbacks, ok pessoal? Então tá aí esse vídeo rápido aqui no canal, uma notícia rápida e urgente, né? Precisava trazer aqui para vocês, ok? Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.